E é isso aí daquele jeitão, daquele modelo, seguimos aí de gravação para o canal, gravação em cima de gravação, o bagulho tá louco, o bagulho tá louco, a motinha aí, o cara colocou logo uma máscara, uma máscara preta, colocou uma máscara na placa da moto, pra não tomar multa. Esse cara é malandro demais, o brasileiro tem que ser estudado, o brasileiro tem que ser estudado, tem malandragem em cima de malandragem, aí vai eu colocar um papelzinho na placa, o policia me para de me dar multa, eu tô lascado, complicado, complicado, vida de São Paulo não é fácil não, viu? De São Paulo para o mundo, mais um vídeo para o canal, vou colocar esse vídeo lá para os meus amigos de Massachusetts, lá nos Estados Unidos, pra galera ver como é que é o trânsito, o trânsito de São Paulo, engenharia brasileira, preciso ir pra cá, os caras querem ir pra lá. Pra lá, poxa vida, então ó, tô aqui pelo lado esquerdo, quero ir para o lado direito, que o pessoal tá indo pro centro e eu tô indo pro bairro, né? Aí é o seguinte, aqui eu vou entrar na frente de alguém aqui, acompanha mais um vídeo para o canal aí, aí você quer ir pra frente, o cara não deixa você ir, daqui a pouco aparece um motoqueiro, E eu sou um motoqueiro também, um motoqueiro que corre bastante porque eu quero o dinheiro, né? Então o motoqueiro tem que correr bastante porque ele tá correndo atrás do dinheiro. Entrando aqui, o cara quase bate em mim, o outro já entra pro lado esquerdo, eu dou certo pro lado direito, e o motoqueiro já cruzou, bicho, é, a vida é assim mesmo, viu, cara? Uma loucura, uma loucura, uma loucura, a pessoa quer ir pro lado esquerdo, eu quero ir pro lado direito, o outro tá com pressa, não deixa eu passar, valeu, obrigado! Aí, ó, assim que é, brasileiro também é compreensivo, né, meu? Brasileiro é compreensivo, aí já estamos aqui, ó, radial leste, radial leste, sentido bairro. Só cuidado com os radares, seguimos aqui, mais um videão para o canal, ixi, marinha, moto, carro, esse trânsito daqui é doideira mesmo, viu? Então, o pessoal do interior tem dificuldade em dirigir aqui, viu? Uma vai tomar multa, não conhece os radars, e se ficar moscando, vai passar perrengue no trânsito, vai ficar nervoso. Um, é a selva de pedra, né, Babilônia City. A de ao leste, tô acompanhando aí na internet vários vídeos por aqui, viu? Tem um motoboy, motoboy raiz aí, sempre tá fazendo os vídeos aí, galera das redes sociais, né? Checkpoint, checkpoint aqui no Habibis, Habibis, Habibis da Vila Matilde. E é isso aí, finalizando mais um vídeo para o canal aí, 4 minutos, tá valendo, a bateria tá acabando. Estamos chegando no destino. Hoje é uma viagem agradável aí. E é isso aí, não se esquece de se inscrever no canal aí, fechou? Tamo junto, é só o começo. Tchau, tchau.